Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou o meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou o meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou o meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou o meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo